Em 2023, a Prefeitura de Caruaru vai continuar avançando em direção ao futuro. E pra isso, o seu IPTU é fundamental. O valor arrecadado será destinado a melhorias na educação, saúde e infraestrutura por toda a cidade. E o melhor, pagamentos feitos até 31 de janeiro em cota única terão 30% de desconto. Os pagamentos devem ser feitos na Secretaria da Fazenda, localizada no Centro Administrativo, ou no Posto Avançado da Cefaz, no mesmo prédio da CDL. Prefeitura de Caruaru. A gente avança fazendo o melhor. Prefeitura de Caruaru.